RELAZE PORTO BITZO It's your boy, Mr. Bizzle Programa, you know that I got a hater on my hood But today I will say Hater, não revila porque estás na minha mira Click, clack, bell, bro, 90mm Muda o brain Eu fico com duas minas Coroa de flores, vou descer com a tua família Hater, não revila porque estás na minha mira Click, clack, bell, bro, 90mm Muda o brain Eu fico com duas minas Coroa de flores, vou descer com a tua família It's your boy, Mr. Bizzle, a.k.a. 47 Matando esse wex, enviando para o heaven Rest in peace, haters I'm a street battle They care for me and my team Cause I am the greater Tenho um recado para ti, nigga, fuck ya Não perco tempo com fakes, mando passear Estou de olho no negocio sempre a facturar I'm a business man, não tem que imitar Click, clack, bell, minha banda sonora Irreverente nem sem rua G, gome e samora H, power, monega, ninguém para-me agora Tipo Jason Transporter, piso fundo nesta porra Heira, não refila porque estás na minha mira Click, clack, bell, bro, 90mm Muda o brain Eu fico com duas minas Coroa de flores, vou descer com a tua família Heira, não refila porque estás na minha mira Click, clack, bell, bro, 90mm Muda o brain Eu fico com duas minas Coroa de flores, vou descer com a tua família I know you never wanted something Would you like some shit? Nothing coming so easy, nigga I'm ready to fight it I was dying for Hip hop is on Turn on in my microphone I'm giving a love for me I don't care what's going on Rock, rock him hard That's my way of charge Every way I'm doing big Even you try to stop Heira, não refila porque estás na minha mira Hip hop é verdadeiro, não funciona como magia Rest in peace, Heira To my enemy Never ever try follow me I'm killing like a weapon I can't give out your family Rest in peace, Heira Mambo my dude, that's me Rest in peace, Heira Heira, não refila porque estás na minha mira Click, clack, bell, bro, 90mm Muda o brain Eu fico com duas minas Coroa de flores, vou descer com a tua família Heira, não refila porque estás na minha mira Click, clack, bell, bro, 90mm Muda o brain Eu fico com duas minas Coroa de flores, vou descer com a tua família Tipo K. Real, my bro, sou killer rapper Se queres um good job, my dude Traga cheddar Eu farto desses favores Já chega No money, não te salte, bro Traga later Então, bro, não refila porque estás na minha mira Click, clack, bell, bro, 90mm No teu brain Eu fico com duas minas Coroa de flores, vou descer com a tua família Hater, não refila porque estás na minha mira Click, clack, bell, bro, 90mm No teu brain No teu brain Eu fico com duas minas Coroa de flores, vou descer com a tua família Hater, não refila porque estás na minha mira Click, clack, bell, bro, 90mm No teu brain Eu fico com duas minas Coroa de flores, vou descer com a tua família Coroa de flores, vou descer com a tua família